Os nossos bolos são feitos com açúcar, ovos, farinha, amor, ternura, que é dedicação. A Confeitaria Ideal já data de 1939. Num alvará antigo, é a data que nós temos, a partir do momento em que os meus pais começaram a trabalhar. Entretanto, eu e a minha irmã seguimos os passos deles e pronto, ainda hoje cá estamos. Houve uma senhora, que era uma costureira, que se lembrou de pedir ao meu pai para desenhar a letra inicial do marido, do futuro marido, que estava na tropa. E o meu pai assim fez. Entretanto, gostou da ideia, achou que realmente fez uns poucos, acho que ele conta isso, que fez uns poucos. E que as senhoras, quando nos vieram, falaram, que gira, então... Então, ele começou a fazer quase letras em todos, letras variadas. E então as senhoras até diziam que nas festas, por exemplo, o A de António. As senhoras compravam o A de António para oferecer ao António. Ou o rapaz que possivelmente quereriam namorar e vice-versa. Um doce que eu continuo, um doce dele, em que eu bordo, bordo no desenho, no coração. São todos únicos. Há um ou outro que pode parecer igual, mas com isto é feito tudo à mão, um a um. Isto faz-se a massa, corta-se, coze, pinta-se, deixa-se secar, borda-se ou enfeita-se, deixa-se secar e depois ensaca-se, põe-se a fitinha e tal, e depois é que vai vender. Isto é um processo que ainda demora dias. Também me lembrei de começar o gosto de ti, coragem, desculpa, amor. É sempre agradável. Sei lá, esperança, palavras insoltas que são sempre mensagens bonitas. A maior parte das pessoas não os quer comer. Ah, isto é de comer, isso claro que é de comer. Ah, mas são paluninhos e tal. Compre um para comer e compre outro para guardar. Um vinho do Porto, um chá, para quem não gostar de um vinho do Porto, sei lá. Tudo é bom para acompanhar desde que se goste. E aí